Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém de frente a mim Os dois agarradinhos eu notei Pra mim é melhor amiga me cair A mão de Deus eu quase morro E no princípio ao fim do filme eu chorei Oh filme triste que me fez chorar Oh filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe vir Os meus olhos vermelhos de chorar E ao chegar em casa mamãe vir E ao chegar em casa mamãe vir Oh filme triste que me fez chorar Oh filme triste que me fez chorar Oh filme triste que me fez chorar Eu sou poeta e eu vim te amar Eu sou poeta e eu vim te amar Ondeira não vive a realidade Ondeira não vive a realidade Onde vai ser aqui com a carinha